A Rede da Economia é formada por mais de 100 drogarias. Quem compra mais, compra melhor e pode vender mais barato. Veja a promoção que a Rede preparou pra você. Absorvente sempre livre, seco suave, com 10, 1 real e 39 centavos. Esta marca garante o menor preço e o melhor atendimento. Rede da Economia, receita de economia sempre perto de você. Amém.